Olha, um homem foi preso em flagrante por estupro em um hotel na Barra da Tijuca, Zuno Oeste do Rio, nesta segunda-feira. Fábio de Oliveira de Barros, de 37 anos, é mensageiro do Américas Bar Hotel. De acordo com a polícia, ele atacou uma hóspede que viajou do Pará para fazer um curso no Rio. A vítima afirma que Fábio entrou no quarto dela e passou a mão em suas partes íntimas. Ela reagiu com um chute. A câmera do andar mostra quando Fábio bate a porta da vítima, que não abre. Minutos depois, o mensageiro retorna com uma chave mestra e entra em outro quarto.